Voltamos! Olha, se tem uma turma que gosta de se proteger do frio, tem outra que vai de encontro a ele. Por isso as dicas é pra você, viu? Vamos falar de coisas legais, lugares bacanas em Campos do Jordão. Roda aí! Pra quem adora tranquilidade e luxo, uma boa pedida é reservar datas no Botanic Hotel e Spa. Considerado um dos hotéis mais exclusivos do país, ele fica a 12 quilômetros do centro da cidade e é rodeado por montanhas e muita natureza. São apenas seis quartos e onze bangalôs. Tudo por lá é brasileiríssimo, desde a carta de vinhos, aos livros, móveis e obras de arte. Detalhe interessante, o frigobar vem recheado de tubaínas e balas galo-doce. Há um spa de 900 metros quadrados e um restaurante de alta gastronomia, o Mina. Diárias a partir de 2.500 reais. E vale tirar uma tarde pra conhecer o projeto Mãos Tiqueiras, que pretende resgatar a cultura de lã 100% natural. Mantas, bonecas, objetos de decoração e até dreads para o cabelo podem ser encontrados na lojinha. O coletivo desenvolve um trabalho bem bonito de valorização do material e promove o intercâmbio entre as comunidades de criadores de ovelhas e o consumidor final. E pra encerrar, nada melhor do que um concerto de música clássica. Ela é tão famosa por lá que a cidade também leva o título de Capital Brasileira da Música Erudita. Pra isso, fique de olho na programação do Auditório Cláudio Santoro, uma das atrações imperdíveis do Festival de Inverno, que rola durante todo o mês de julho na cidade. Campos do Jordão. A cidade mais alta do país está a 170 quilômetros de São Paulo e é um oásis pra quem ama inverno, bons restaurantes e natureza. Boa viagem! Boa viagem!